Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui uma máscara de cílios dos sonhos pra você aí que quer economizar e não quer passar máscara de cílios todos os dias você tem aquele ritual que te cansa, que te estressa e todo dia você tem que cuidar da sua beleza então se você quer economizar tempo, hoje eu trouxe pra vocês uma máscara de cílios que vai realizar os seus sonhos de ter um cílios bonito, sempre perfeito sem que você tenha que se preocupar se a máscara de cílios é prova d'água, não é prova d'água os seus cílios vão ficar todo bonitinho, igual os cílios de boneca e além disso não vai sair, pelo menos duas semanas a máscara de cílios vai segurar não vai sair, tá bom? A não ser se você ficar esfregando muito com clínio sem óleo eu usei essa máscara de cílios aqui ó, que eu usei nos meus olhos, que é a Dream Máscara tá? E olha só, os meus cílios eles estão bem natural, eu vou chegar mais perto pra vocês verem ele está bem natural e eu só apliquei essa máscara, já tem quatro dias que eu apliquei e não saiu por nada gente, e sem contar que cada cílios desse aqui gente, ele ficou bem separadinho e cada um parece um cílio de boneca, parece aquele cílio de plástico, de boneca, bem perfeito gente, é impressionante, muito impressionante mesmo e essa máscara aqui ó, ela não tem segredo a não ser o que ela tem dentro da máscara mas ela é uma normal, ó, o pincelzinho dela é normal, tá? ó, a diferença é que ela é menor, né? gente, vocês viram que máscara potente, maravilhosa? se você está chegando aqui agora, é muito importante você deixar o seu like aqui nesse vídeo, né? porque eu estou compartilhando novidades, coisas muito boas pra vocês aqui coisas que vocês gostam também, eu fico muito feliz de vir compartilhar então compartilhe esse vídeo nas redes sociais das suas amigas e amigos que pra mim é muito importante e pras outras pessoas também estar conhecendo produtos diferentes e receitinhas, dicas também, é muito importante gente, então meus amores como eu estava falando, eu apliquei tem quatro dias nos meus cílios, tá? mas eu falei assim, vou fazer o teste e depois eu falo pra vocês o que eu achei de estar usando essa máscara de cílios aqui bom, pra mim, eu acordo sempre na correria e eu todo dia uso maquiagem todo dia uso máscara de cílios mas eu não passo muita máscara de cílios eu gosto dos cílios assim, mais alongadinhos mas nada que seja exagerado, tá? então todo dia eu tenho aquele ritual de acordar, me maquiar gastar meu tempo assim, me maquiando e isso acaba te deixando estressada, cansada porque você acorda sempre em cima da hora, assim como eu, né? então você fica todo dia naquele ritual, naquele ritual então, gente, quanto menos coisas você precisar fazer mais tempo você vai ter e mais tempo você vai ter pra descansar, não é? então aí, eu achei essa máscara que foi uma medicação de uma amiga minha que me passou, que uma amiga dela passou e eu falei assim, vou comprar e fazer o teste na hora que chegou, já peguei na empolgação e já apliquei e o resultado foi esse aqui que está em mim que eu estou amando, tá? é uma coisa assim, que maravilhosa mesmo, gente que eu super indico é uma dica minha, Natália Lima e minha, Flor do Oriente, sabe? porque realmente dá um realce maravilhoso os seus cílios não ficam carregados e você fica com cílios super natural além disso, se você quer só ele natural igual eu deixei o meu você só aplica ele mas se você quer um cílios mais alongado mais volumosos o que você vai fazer? você vai fazer o processo de como você sempre faz passar o seu Curvex passar a sua máscara de cílios super longa que é a longa que dá volume enfim, todo esse processo depois que você fizer todo esse processo que você gostou aí você vem com essa máscara por cima que ela vai ser um primer ela vai segurar e vai no mínimo durar duas semanas nos seus olhos gente, isso é maravilhoso vocês tem noção? a máscara que dura duas semanas aí você vem aqui e me pergunta Natália mas você já ouviu falar que se você não remover as máscaras de cílios dos seus olhos ela vai criar bactérias vai criar fungos vai criar isso? sim, gente eu me preocupo muito com isso você vai lavar os seus olhos naturalmente você vai ver que os seus cílios gente, é uma coisa de impressionante sabe, assim fica totalmente diferente dos seus próprios cílios e a máscara de cílios que você passa quando você passa uma máscara de cílios ela dá aquele efeito áspero grossa você vê os pedacinhos assim das máscaras isso aqui, te juro parece um cílio de plástico então ela fica super natural você pode lavar o seu rosto normalmente eu lavo o meu rosto todos os dias com sabonete eu passo o cílio sem óleo eu tô passando no meu rosto eu passo, faço uma massagem tudo está super natural não saiu, tá? e eu acredito que não vai sair tão fácil, tá? então depois de duas semanas começa essa máscara a ser removida naturalmente, tá, gente? ela vai começar a sair sozinha gente, a máscara vou mostrar mais uma vez essa máscara aqui realmente ela é bem pequena quando ela chegou aqui em casa eu falei, nossa, olha o tamanho disso mas o encanto dela é uma máscara realmente dos sonhos a tradução dela é máscara dos sonhos porque realmente ela é dos sonhos e realmente vale a pena a ter minhas amigas e meus amigos você que se interessou eu sei que sempre quando eu venho com dicas assim especiais vocês ficam me perguntando muito ah, indica fulano indica ciclano gente eu não gosto muito de ficar indicando as pessoas porque eu tenho aquele compromisso sabe? de estar me responsabilizando por quem eu estou indicando quando eu conheço o trabalho da pessoa eu sei quem é a pessoa as meninas vocês vêm aqui me perguntar eu sempre indico porque eu sei quem eu estou indicando então eu não sou assim de ficar indicando ninguém então gente eu e uma amiga minha nós fizemos uma parceria e o meu Instagram vai estar aberto tá? pra você que está interessado ter essa máscara de cílios aqui deixa seu direct deixa lá sua mensagem no direct que vai ter uma pessoa responsável só pra mandar pra vocês essa máscara aqui se for pro Brasil frete grátis tá bom? então vão lá no meu Instagram se você se interessou e vai ter uma pessoa pra responder o seu direct se não responder na hora logo depois a pessoa vai te responder e aí vai estar enviando pro Brasil então se vocês quiserem se interessar tá? por essa máscara de cílios aqui vai ter uma pessoa que vai estar me ajudando eu não sou uma vendedora gente mas assim eu vou eu tem muita gente que vem aqui eu estou confessando isso pra vocês que me pedem Flo abre uma lojinha Flo vende os produtos Flo passa isso pra mim gente realmente o meu tempo é muito curto sabe? eu queria poder ajudar a todos eu queria poder poder abraçar o mundo e dividir com vocês né? tudo que vocês me pedem mas é um pouco difícil é complicado mas enfim gente essa máscara aqui realmente é uma coisa que se você falasse assim Flo faz um kit o que você mais gosta o que você indica essa é uma daquelas máscaras que eu super indico não me deu alergia tá? eu apliquei essa máscara de cílios e você vai aguardar 30 minutos depois que você aplica 30 minutos ela já está totalmente seca então você vai pegar essa máscara aqui ó é só um detalhe pra vocês tá gente? olha só como que meus cílios olha só meninas como que meus cílios estão ó olha gente eles estão bem natural tá? eu não apliquei a camada de máscara de cílios como eu falei pra vocês mas aí você aplica ó normalmente não precisa passar mais de uma vez são poucas vezes tá? você aplica e ela já te dá o resultado se caso borrar aqui em cima que é normal borrar um pouquinho você aguarda 30 minutinhos e depois ela já está totalmente seca tá? não tem segredo vocês estão vendo aqui ó como que ficou é bem natural e se você gosta de um efeito assim bem natural vale muito a pena tá? mas se você quer um efeito assim mais assim alongado mais grande assim bem maior também você vai gostar do resultado o resultado é fantástico gente sério mesmo bom meus amores e aí o que vocês acharam? viu como é fantástico? eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo por favor deixa seu gostei se inscreva nesse canal compartilhe esse vídeo pra outras pessoas também tá assistindo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau